Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namastê. Para que a gente tenha essa noção de que ela é tão a sua essência, quando você está lá, só tem bem-estar. Para uma pessoa de construção que está vaga, para uma pessoa que trabalha bastante, tem bastante movimento, tem bastante clareza, faz as coisas acontecerem, porque ela vivencia esse local onde ela se sente mais, com uma temperatura agradável, mais morna, não tão friozinho, sem tanto vento, um lugar mais resguardado que tem algumas pessoas. Cada construção vai ter uma descrição específica e a gente vai começar a outra palestra trocando um pouco isso. É importante que vocês vejam essa multiversidade para a Bata Pitigar para deixar de ser uma palavra no quadro. para cá, para ser, nossa, no meu lugar tinha gente que eu gostava, enquanto que para o Bata a gente está lá na lua, conversando com os anjos, o Pitigar está lá trabalhando, fazendo um projeto, não sei o quê. Isso é muito mais importante, a gente vivenciar esse espírito do equilíbrio interno para que a gente possa desenvolver tudo o que o evento tem depois, a gente é. Então, antes da gente ir para o palavrório, eu queria que a gente compartilhasse um pouco essa experiência para ilustrar vivencialmente o que a gente vai falar depois. Então, eu queria que, assim, não precisa entrar muito em detalhes, mas falasse assim, não, eu fui mais ou menos assim. Aí fica um minutinho, dois minutos que eu tínhamos falando, tá? Bom, eu fiquei à vontade. Eu ficava em um lugar alto, não tinha vento, mas era uma sensação que era dado. Era uma brisa. Era agradável, mas era agradável, mas era agradável. Esse vento, qual era a temperatura? Era modo, temperatura que era... modo. Era confortável, não tinha esperado. Não esperava, não. E tinha muita rocha, muito... Tinha maridez, mas ao mesmo tempo tinha o verde em cima de mim, uma árvore. E era um cor do sol, então o céu era avermelhado. Tinha os animais de poder, a água recorrendo, a frontera, o ano, o serpente. Eu estava com a minha caminha e o clã é sinistão. Então, vamos só assim, colocar algumas perguntas. A gente pode fazer isso com todo mundo depois, mas é só para ir gostar, tá? A gente vai ver que isso é uma... A gente vai ver que isso é uma... A sua descrição é basicamente uma descrição batateta. A gente vai ver como é. Ele é vento do orno. Por exemplo, se você fosse mais gafo, você não quereria tanto uma situação assim, tanto importante, você quereria uma coisa mais rica, eu iria esguardar. Vento do orno. A palavra, assim, fundamental de... Vata, como você disse ali, era alho. Então, a ideia é a seguinte. Onde é que é que o teu corpo fica mais confortável? Ele fica em situações onde tem mais presença de vata e de pita. Ou seja, onde você tem muita umidade, teu corpo não fica confortável. Certo? Você estava em um lugar onde, a princípio, tinha vento dissecando, estava muito forte. E você tinha uma presença muito forte de elementos de secura. O que isso significa? Porque o teu sistema está bem, ele não pode estar em um lugar muito úmido. Qual é o maior problema que a gente chama de uma instituição que precisa de aridez para funcionar numa estrutura mais cara? Então, qual é a validade da gente fazer um exercício desse numa palestra? É que a gente consegue que, daqui a pouco, quando a gente botar algumas características fundamentais, todo mundo entender. Ah, então, isso significa que eu sou kafa também? Isso significa que eu sou rita também? Quer ver? Por favor. Eu vou te pedir para falar, ok? Como é que foi o seu lugar onde você estava? Eu estava em casa. Com minha filha. Muito movimento. Muito movimento. Muita gente apareceu. Muita gente fazendo atividades. Mas que atividades que eram, assim, tipo, um trabalho ou era pintando? Não, não era trabalho, era mudança. Mudança. A mudança é uma palavra bastante vata, no geral. No geral, no olhômetro, ela tem uma constituição mais vata-cafa-cafa-cafa-vata. Vamos continuar. E qual era a temperatura? Quente. Quente. Ó, partículas. Uma pessoa que é pinta jamais vai responder que ela está em um ambiente quente e ela está feliz da vida. Não, não. Vamos ver assim, o quanto de emoções tinha ali? Era um ambiente que as pessoas não tinham emoções ou as pessoas gostavam de olhar para as coisas? Não. Bastante segurança. Bastante segurança. O quanto de cor tinha ali? Color. Quais cores eram? Cores muito vibrantes? Sim. Azul, laranja, amarelo. Cores quentes. Cores quentes. Está associando o bem-estar nas situações onde trazem calor para ela. E o quanto esse espaço, ele tinha uma dimensão assim de ser global. O quanto essa casa, por exemplo, a casa dela era a natureza. Tinha uns animais de poder. A relação dela com a casa é no meio da natureza. Você era um ambiente assim mais fechado, com parede e tal? É. Amplo, porém, fechado. Então, a descrição dela tem uns atributos de carta mais evidentes. A sua descrição mostra o que o teu sistema precisa para estar funcionando bem. Então, com isso daí, a gente assim, no olho homem, vivendo a descrição do que que é a situação de ideal da pessoa, a gente consegue ter uma noção exatamente do que que é o entendimento de Prakritz. Eu já escrevi Prakritz, mas vamos lá. Mais uma pessoa, pelo menos, para a gente ter uma pessoa mais vada aí na estampa. Por favor. Eu vim para minha casa. Ontem estava uma noite agradável. Não, não, não. Era na gara à noite, tá? Agora eu vou comentando junto. Eu vou narrando. Olha a beleza. Tinha lua? Não. É vada. Tinha lua. Porque, se fosse pita, tinha alguma luz lá, mesmo que de noite, para dizer, ó, sou luz. Mas você tem uma construção bastante pita também, não é? Vamos achar esse pita aí nessa discussão. A gente estava tocando o instrumento, cantando e... Vada. Que é movimento celebrativo, assim, sem um propósito funcional definido, mas de movimento. A temperatura não é agradável? Não. A temperatura agradável não é uma coisa que o Ayurveda conhece. Porque se ela for de uma constituição carta, a temperatura agradável é quente. Se ela for de uma constituição pita, a temperatura agradável é fria. Não. Não. Estava? Mais fresquinho? Não. Assim, o gás é quentinho, assim. Mais para quentinho, né? Então, a vada dela está ganhando mais na conta. Vamos lá. Mas, assim, o que que tinha aí de cor? Vamos achar esse pita aí. Não, é. As cores... As cores mais frias, assim. Hum. Por exemplo. Era uma... Tinha bastante branco e um marronzinho, um begezinho. Isso é uma super descrição de fato. O que que vocês estavam fazendo aí? Essa reuniãozinha era só, tipo, o hangout da galera tocando assim? Ou tinha alguma coisa? Amigos de trabalho, ou qualquer coisa assim? Não. Amigos da mesma cidade, assim. Controu e eu cozinhei. Ó. Cafu. Cafu cozinha. Caracara era a única pessoa que cozinha no Ayurveda, de alguma forma. É Cafu. Pinta e ele come. Ah, mas o que? O que que ele teve, né? Foi por aí? Então, assim, no Olhômetro ela, pra mim, seria uma pessoa de uma instituição pata-pita. Ela é uma diminuída, tem alguns traços bem definidos, que são características pitas, tem uma postura um pouco mais, não vou dizer combativa, mas assim, acertiva. E na descrição dela não apareceu muito esse pita. A gente olha esse imposto, tá? Onde é que será que tá esse pita? Dá pra ter algumas, assim, alguns parâmetros básicos que muitas vezes, por exemplo, tem vezes que eu passo entendimento por Skype e não dá pra você pegar o pulso da pessoa. Então, você tem que ver, onde é que a mente da pessoa tá confortável? Tem mais alguém que gostaria de contar pra gente? Pita? Eu estava no mar, sozinha. Pita? Qual era a temperatura? Tem de alho. Tá chatinho no pita. Pita no quadrado. E tinha um barco e eu nadava, pulava, voltava. Nossa, tipo aquele assim que passou o dia inteiro pra fazer atividade física. Beleza. A felicidade do pita. E aí? Era azul. Azul, verde e grande. Azul e verde. Se a pessoa botou azul e verde na história e é um azul, assim, mais marítimo, não é um azul celeste, é aquele. O azul celeste é um azul mais válido. Aquele azul mais bebê. Tem uma boa coisa de bebê? Então, você é... Bebeu? As suas cores têm coisa... Cora de pastéis. Cora de pôr. Cora de noé. Principalmente isso, ela estava muito feliz, levantada... Fresca. Cabeça fresca, ótimo. Você não estava sozinha no mar, na praia, você não conseguia ver. Olha, então assim, ela estava sozinha. Essa palavra, ela, a princípio, tem uma constituição, assim, no enômetro do pita-cafo. Uma pessoa que vira pra mim e fala que está bem sozinha, esse cafo é um cafo muito esquisito. Está sob questionamento grave. Porque, assim, existem umas características que a gente vai ver, que é a principal diferença da caracterização do DECO, A, B ou C, pra vata, pita-cafo, é que a pessoa de constituição vata não tem uma estrutura física bem definida de acordo com o vata, que é uma estrutura estritamente correspondente com uma característica psíquica e emocional também. Ok? Então, essa é a grande riqueza do eu ver. Ao mesmo tempo que eu olho a estrutura física da pessoa, eu consigo já, assim, uns 60%, 70% ter uma boa noção do metabolismo dela. Ok? Então, assim, eu vou pegar uma pessoa que ainda não falou pra fazer uma leitura agora física. Sem ser uma leitura, digamos assim, da pracrite, né? Querida, eu te escolhi. A Elana não posso porque é boatilha, eu quero conhecer, tá? Ela é uma pessoa que tem um rosto, principalmente você desenha um círculo. Ok? Ah, o vata, olha a letra dele, que legal. Ele tem um rosto que é, basicamente, afunelado. O pita, ele tem uma estrutura que você desenha próximo a isso ou, então, assim. Ok? E o kafa, você tem assim. O kafa é ótimo. Certo? Aí, por exemplo, se você juntar o vata com o kafa, o vata kafa, vai ficar assim. Se você juntar o vata com o pita, vai ficar assim. Que ainda é muito o rosto dela, por exemplo. Tem essa característica que é marcada, mas ele é triangular pra baixo. Como uma pessoa de uma instituição, por exemplo, pita kafa, ela tem um rosto que, em vez de ser assim, é um rosto que acaba ficando um pouco mais... mais largo. E você ainda consegue fazer umas voltinhas. Ele não fica tão quadradão, ele já dá uma lindade. Ele já não é tão quadrado. Aí, uma pessoa de uma instituição kafa, que eu não nunca mente. É uma pessoa que tem um olhar doce. Olha o olhar do pita. Será que esse cara sabe do que ele tá falando? O vata é assim. Eu acho que é o melhor pra falar da outra coisa. O olhar é meio que vagueio. O kafinha também. É uma mentira. Você tem uma preferência com o kafa? O ayurveda tem uma preferência com o kafa? Ah, é. Eu entendo. Quem tem o kafa? As inscrições dos vatas são temíveis. Porque, assim, se você vive numa cultura que é desértica, o que você precisa é de kafa. E a cultura ayurvédica, no geral, desenvolveu-se num ambiente muito agro. Então, a constituição que vivia melhor ali era uma constituição kafa. Ok? Namaste.thiago.com Tudo o que você precisa para bem viver. Tem, tem, tem. Ah, tem. Tk. 1 ó